Que bom que nós temos no calendário, independentemente da crença de cada um, um momento em que sentimentos que não são propriedades de uma religião, mas são muito nutridos e cultivados pelo cristianismo, possam ser especialmente trabalhados junto às comunidades, junto aos nossos povos, para que cada vez mais possamos nos unir através do mais puro sentimento do amor e do nosso comprometimento de transformarmos a vida das pessoas que nos rodeiam em vidas melhores. Legenda Adriana Zanotto